Nós estamos também com a família toda do nosso atleta Adriano Ferreira de Souza, que está chegando muito feliz. Eu vi que você estava nervoso, mas é um momento de muito orgulho, né Adriano? Receber esse título de mero comunitário da Câmara Municipal. Com certeza. Bom, bom dia. Eu estava assim muito nervoso, estou ainda, né? Mas é o que passa na cabeça da gente. Agradecimento, né? Agradecimento a Deus, agradecimento ao nosso vereador aqui, o Mário Ferreira, que proporcionou tudo isso, né? Que proporcionou essa homenagem. Eu fico muito feliz com isso. Tenho que agradecer à família, à Camila, de me aguentar aqui. A competição de minha mãe perdeu. Eu sei que eu fiquei nervoso, sabe? Você fica mais nervoso? Ficou mais nervoso hoje ou quando você está lá na pista, na hora da competição? Hoje, com certeza. Hoje, que é uma coisa que foge do habitual da gente, né? Meu habitual, por exemplo, o nosso vereador aqui é o mestre do tratório e eu, ah, o meu negócio é sozinho, né? Mas hoje o mestre é você, né? Com todas essas medalhas, todos esses títulos que você, no mundo aí, trouxe para o Brasil e principalmente para a cidade de Maringá. É um orgulho e parabéns pela sua garra, pela sua disposição e continue em frente. Muito obrigado e muito agradecer a Maringá. Maringá, toda a força, a força, o incentivo que o poder público dá ao esporte. É, eu nunca vi esse lugar. Nasci, comecei a União da Vitória, moro em Floresta, mas é aqui em Maringá que é um incentivo pesado mesmo. Muito obrigado. Mário, que homenagem bonita, né? Que você fez hoje para o Adriano, mas ele merece, né? Com tudo isso que ele já trouxe para nós, Maringaense, todo esse orgulho com as medalhas em Dubai, em Copenhague. Ah, sem dúvida nenhuma, né? É um grande atleta, um Maringaense que leva o nome da nossa cidade para todo mundo e a Câmara, ela tem esse direito, né? De homenagear as pessoas que fazem o bem para a nossa cidade. E ele, como ele disse, né? Fica nervoso aqui, né? Eu imagino com uma competição, o que é isso, né? Representando o Brasil e chegando em primeiro, né? Isso é tudo preparo. Uma pessoa não chega nisso à toa, né? A vida o preparou e a condicionamento físico. Claro que ele disse aí o que o município faz, né? Mas o seu técnico, que é uma pessoa fora do comum, que dá toda a condição para isso. E nós só temos a agradecer. Agradecer a ele por ter escolhido Maringá, né? Vim morar aqui, a gente sabe que fincou raízes aqui, a gente espera que o futuro seja muito bom e, principalmente, o espelho que ele é para a nova geração de pessoas com deficiência, pessoas que tiveram algum acidente, em saberem que eles podem e devem se preparar, porque a gente sabe que eles vão conhecer o mundo e vão ganhar o mundo com isso, Adriano. Obrigado, cara. Obrigado. E obrigado vocês por cobrirem mais uma vez um evento como esse. E uma mensagem para quem deseja entrar no esporte e tem qualquer dificuldade, você mostra que tudo é possível, né, Adriano? Eu acho assim, se a pessoa, se você acha que pode, você pode, né? Eu acredito que não tem desculpa para quem, tipo, procura uma maior qualidade de vida, que é buscar o esporte. Qualquer pessoa na base da terra tem um tênis, pode dar uma caminhada, pode dar uma corrida, pode jogar um futebolzinho. Então, assim, você que está me vendo agora, pensa qual que é a tua desculpa, né? Muito obrigada e sucesso mais uma vez aqui pela sua participação. E a gente volta a qualquer momento com mais informações da Câmara Municipal, com Adriano, atleta para o Olímpico, Ligiane Sciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Ligiane Sciola e José Carlos Leonel, para o Olímpico, Ligiane Sciola e José Carlos Leonel,